Música Ai 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 Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Everybody raise your voice a shout Amém. 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 É o que é esse, E no hip, E no home. Você é o Deus, mais forte, E no hip. E no home, você é o Deus, mais forte, E no hip. E no home, você é o Deus, mais forte, E no hip. Elohim 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 Quem não usa isso Jesus Elohim Elohim Elohim